Novena de São José, sétimo dia. São José, protetor da Santa Igreja. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glorioso Patriarca São José, protetor e padroeiro da Igreja Universal, obtende-me a graça de amar a Igreja como mãe e de honrar como verdadeiro discípulo de Cristo. Rogo-vos que veleis sobre o seu corpo místico, como outrora velaste sobre Jesus e Maria. Protegei o Santo Padre e os bispos, os sacerdotes e os religiosos, alcançai-lhes santidade de vida e eficácia no apostolado. Guardai a inocência da infância, a castidade da juventude, a honestidade do lar, a ordem e a paz da sociedade. Amém. Rogai por nós, São José, protetor da Santa Igreja, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, ó Deus, que por uma inefável providência, vos dignastes escolher o bem-aventurado São José para esposo de vossa Mãe Santíssima. Concedem-nos que aquele mesmo que na terra abneiramos como protetor, mereçamos tê-lo no céu por nosso intercessor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Oração final. Acolhei, pois, com bondade paternal a quem vos invoca com filial confiança, e alcançai-me as graças que vos peço nesta novena, que são, neste momento, faça o pedido das graças. Eu vos escolho por meu especial protetor, sede depois de Jesus e Maria, minha consolação nesta terra, meu refúgio nas desgraças, meu guia nas incertezas, meu conforto nas tribulações, meu Pai solícito em todas as necessidades. Obtende-me, finalmente, como coroa dos vossos favores, uma boa e santa morte, na graça de nosso Senhor. Amém. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos Patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto, guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso Defensor de Jesus, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de Paciência, rogai por nós. Amante da Pobreza, rogai por nós. Modelo dos Trabalhadores, rogai por nós. Honra da Vida de Família, rogai por nós. Guarda das Virgens, rogai por nós. Amparo das Famílias, rogai por nós. Consolação dos Infelizes, rogai por nós. Esperança dos Doentes, rogai por nós. Patrono dos Moribundos, rogai por nós. Terror dos Demônios, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tem de piedade de nós. Oremos, ó Deus, que por uma inefável providência, vos dignastes escolher o bem-aventurado São José para esposo de vossa Mãe Santíssima. Concedem-nos que, aquele mesmo que na terra veneramos como protetor, mereçamos tê-lo no céu por nosso Intercessor. Vós, que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos, rogai por nós, São José, Pai Nutrício de Jesus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.